No programa deste domingo, 10 de março, da TV e Gente que Não Sabe Estar ficou marcado pelo facto de o apresentador gozar com a apresentadora da SIC, Cristina Ferreira, que fez parte da estação de Calos de Baixo durante longos anos. O humorista comentou a ida do primeiro premistro ao programa da Cristina mas não se ficou por aí. Ricardo Araújo Pereira não resistiu a lançar algumas frappas a Cristina. O humorista atacou diretamente a apresentadora da SIC, chamando-lhe Sirene, devido ao seu tom de voz estriónico. O momento aconteceu quando Ricardo Araújo Pereira analisou o sêmen que a apresentadora da SIC responde à mulher de António Costa. Pai Aranha Tatão? Gritou Cristina Ferreira já anteriormente. Ricardo Araújo Pereira tinha atacado Cristina Ferreira, depois de a Rainha das Manhãs ter dito numa reportagem conduzida com Clara de Sonza, em visita guiada às novas instalações da SIC em Passo de Arcos, que o jornalismo é muito, muito sério e que ela precisava de um trabalho mais brincado.